Fala galera, eu sou a Vanessa, moro no Japão, estou começando mais um vídeo com a minha família. Dá um salve aí, família! Galera, estamos entrando no shopping agora, vamos comer um McDonald's e é nóis, tamo junto. Vai, nega, dança a dança do ventre aí. Quem pode, pode. Ó, pra limpar a mão. Ó, pra limpar a mão. Tá quente, gente. Tá quente, gente. Tá quente, gente. Capota no ombre. Tá quente, gente. Tá quente, gente. Tá quente. Tá quente, gente. Tá quente, gente. Tá quente, gente. Tá quente, gente. Tá quente. Tá quente, gente. Tá quente. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem sentar aqui Vem tentar sentar Vai ser pro balcão Desculpa Vem aqui tentar sentar Mas cuidado Não balança Quem deixou você sentar aí, neguinha? Vem, neguinha Vamos fazer um open bar aqui, cadê o meu? Serve aí, Vanessa, minha sangria. Abaixa isso aqui, como é que é isso aqui? Olha, não consegue abaixar, amor, de tão leve. Abaixa pra cima. Abaixa pra cima, puxa pra cima. Não abaixa, amor. A bicha é tão leve, que negócio da... Vem aqui, Laís, ajudar a ti, Laís. A Laís não quer mais... Oi, ok. Oi, ei. Meu Deus do céu, Deus do céu, Maria de Céu, Laís de Céu. Quem que é essa, Laís? Eu tô... Ai, Laís, kanpai. Kanpai. Ai, kanpai. E aí, monta ou não monta? Vai montar? Monta ou não monta? Monta ou não monta? Não. Galera, se você quiser ver essa caixa montada também, com um dia bem divertido aí, a gente fazendo o que a gente vai fazer no nosso dia, comenta aí embaixo aqui, que eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. E é nóis, família, ó. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo. Bye, bye. Fui! Fui!